Fiquem com o nosso programa e ontem a PM precisou voltar à UPA depois de atender um caso de assalto e novamente funcionários de ponto de atendimento ligaram para o 90 após uma pessoa com uma perfuração na barriga dar a entrada no local e com várias escoriações. Com o Alfredo Neto, sapeca o dedinho, põe na tela. Isso mesmo Rodrigo, a polícia mal saiu da UPA para atender aquela ocorrência de assalto já precisou voltar após um rapaz dar a entrada na UPA com uma perfuração no abdômen e várias escoriações pelo corpo. Acreditando que a vítima havia sido esfaqueada, funcionários da UPA ligou para a polícia militar no telefone 190. Para os militares, a vítima contou que teria sofrido uma queda de moto, um acidente de trânsito e teria ido para a residência dele sem chamar o socorro, o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. E na residência dele, ele teria sido aconselhado pela própria mãe a procurar a UPA para passar por atendimento médico. O que ele teria feito? Em conversa com os policiais militares, ele relatou que sofreu essa queda, teve algumas escoriações e essa pequena perfuração no abdômen. De posse das informações, a polícia militar foi até a delegacia, onde registrou um boletim de atendimento para salvaguardar a guarnição. Relatando que foi até a unidade, chamado pelos funcionários da UPA, e que conversou com a vítima, que relatou esse ocorrido, negando que tenha sido vítima de algum tipo de crime, como tentativa de homicídio, tentativa de assalto ou algo parecido. Caso a vítima procure a delegacia para mudar a versão, a versão dada aos policiais já está salva, protocolada na delegacia, para que ele possa esclarecer o que aconteceu. Tchau, tchau.